MÚSICA MÚSICA Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa décima terceira aula e hoje a nossa aula será de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre higiene e saúde que são coisas muito importantes ainda mais nos dias que estamos vivendo hoje em tempos de coronavírus Então vamos lá, na lição 4 do nosso livro relata sobre o tema higiene e saúde Vamos à leitura? Para ter saúde devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente Manter a higiene, comer alimentos saudáveis fazer exercícios e dormir o suficiente são fatores importantes para ter uma boa saúde Observe a seguir alguns hábitos saudáveis por exemplo, cortar as unhas tomar banho usar roupas limpas e confortáveis praticar esportes lavar as mãos antes de fazer as refeições também escovar os dentes e também dormir bem quando a gente dorme bem a gente fica com a mente mais relaxada mais concentrada então é importante que vocês crianças e todas as pessoas tenham sonos saudáveis notas de sonos saudáveis porque isso tudo traz saúde ao nosso corpinho E aí na próxima página já vem com uma tarefa bem legal para que a gente possa começar a exercitar a nossa mãozinha Então número 1 Complete as frases a seguir de acordo com as ilustrações Então vamos lá Que desenho é aquele ali? É o desenho de uma escova de dente Então a gente vai completar a frase escrevendo o nome dos desenhos que estão sendo mostrados para nós Então letra A Escova os meus dentes com a escova de dente Letra B Para lavar meu corpo durante o banho Uso o... Quem é esse aqui? O sabonete Letra C Com o... Com o quê? Com o... Pente Pentei os meus cabelos E na letra D Corto as unhas com a tesoura Ok? Número 2 No número 2 está assim Pinte apenas os objetos que usamos para fazer a higiene do corpo Então nós vamos pintar apenas os desenhos que fazem parte da higiene do nosso corpo Aqui nós encontramos Um livro Sabonete Escova de dente Camisa Um pente E um xarope Vocês vão pintar apenas Os elementos que fazem parte da higiene do nosso corpo Número 3 Assessar o que você faz para ter uma boa saúde Então você vai fazer um x no que nós devemos fazer para ter uma boa saúde Primeiro Lavo sempre as mãos antes das refeições Ando sempre descalço Durmo regularmente Faço exercícios físicos Não escovo os meus dentes Vou ao médico e ao dentista regularmente Alimento-me bem Uso roupas sujas Lavo as mãos depois de usar o banheiro E corto e limpo E corto e limpo sempre as minhas unhas Então você vai marcar um x no que é necessário que façamos Para que possamos ter uma boa saúde E o número 4 está assim Leia abaixo de cada figura qual hábito de higiene a pessoa está praticando Então você vai ver o desenho que o bonequinho está praticando Que hábito de higiene ele está praticando E vai escrever abaixo A menina, o que ele está fazendo? O menininho, o que ele está fazendo? E o outro amiguinho, o que ele está fazendo? E vocês vão escrever na linha abaixo da figura Agora você vai dar pause nesse vídeo Para executar essa tarefa Quando você terminar Deplay novamente Para que possamos continuar com as próximas páginas Agora que você já terminou Nós vamos para a próxima página Que vamos falar um pouquinho sobre a higiene das nossas boquinhas Ok? Nós vamos falar um pouco sobre os dentes E sobre a nossa boca Então vamos lá A primeira dentição Começa a aparecer em torno dos 6 meses de idade Então quando a gente faz 6 meses de idade Bebezinhos Os dentes começam a nascer Por volta dos 3 anos A criança já tem um total de 20 dentinhos E esses dentinhos são chamados dentes de leite Só quando a gente faz 6 ou 7 anos de idade Que é a faixa etária de vocês Algumas crianças tem 6 Outras já tem 7 Então nessa faixa etária entre 6 e 7 anos Os dentes de leite Que são os dentinhos que cresceram Quando vocês eram pequenininhos Começam a cair Quem aí já perdeu o dentinho e está com janelinha? Então quando esses dentinhos caem Eles vão dar lugar aos dentes permanentes E a quantidade deles são maiores do que os dentes de leite Então quando todos os dentes permanentes tiverem nascido A dentição estará completa com 32 dentes Então quando vocês são criancinhas ainda com dente de leite O total de dentes na nossa boca são de 20 Quando esses dentes de leite caem E nascem os dentes permanentes Nós chegamos a um total de 32 dentinhos E aí vamos falar um pouquinho sobre a higiene bucal Desde cedo devemos adquirir hábitos de higiene bucal Bucal quer dizer da boca Ou seja, devemos cuidar da saúde bucal Para que possamos Para que os nossos dentes sejam fortes E sem cáries As cáries são causadas por pequenos seres invisíveis A olho nu Que são chamadas de bactérias Ok? Elas se alojam ali nos nossos dentinhos Causando dores E machucadinhos nos dentes Então para prevenir essas bactérias nos nossos dentes Nós precisamos Escovar os dentes após as refeições Usar o fio dental para remover os resíduos Que ficam entre os dentes e entre a gengiva Precisamos usar o creme dental com flúor Manter a boa alimentação Porque uma boa alimentação deixa os nossos dentes fortes e saudáveis também Evitar alimentos que contêm muito açúcar Como biscoito recheado Que pela consistência pegajosa Ela facilita a formação de bactérias Que são as cáries Ok? Porque o recheio do biscoitinho recheado Ele é muito remoso Então ela fica facilmente alojada nos cantinhos dos nossos dentes Ok? E comer doces com moderação E nunca entre as refeições Então a gente precisa maneirar no doce Para que possamos ter dentes saudáveis Ok, meus amores? Aqui tem um exemplo Tem um recadinho sobre as cáries As cáries são buraquinhos ou pontinhos pretos Que se formam nos dentes Indicando que estão sendo corroídos Então se você já tem algum indício De alguma pintinha preta Algum buraquinho no dente Fale com seu papai Fale com sua mamãe Para que possamos ter mais cuidado Com os nossos dentinhos Vamos então para o nosso exercício Assinale a resposta certa Então você vai fazer um X Na resposta correta Letra A A primeira dentição tem início por volta dos seis meses de idade Ou dos seis anos de idade A primeira dentição Ela começa lá Quando que começam a nascer os dentes Nas nossas boquinhas Com seis meses Ou com seis anos Pensa e marca a resposta correta Letra B A dentição permanente é formada por Doze dentes Vinte dentes Trinta e dois Ou trinta e seis dentes Número dois A primeira dentição é formada pelos Dentes de leite Ou dentes permanentes E a segunda dentição é formada pelos dentes de leite Ou pelos dentes permanentes Número três O que são cáries? Volte lá no livro Se tiver alguma dúvida Releia novamente a explicação Para que você consiga responder a essa questão Número quatro Quem causa as cáries? Qual é o... Qual é o... Quais são as coisas que se alojam Entre os nossos dentes Que causam as cáries? Número cinco Marque com um X O que devemos fazer para prevenir a cárie Escovar os dentes após cada refeição Comer bastante doce e guloseio Usar o fio dental regularmente Manter uma boa alimentação Nunca ir ao dentista Marque as respostas que são corretas Número seis Responda Letra A Você escova os dentes sempre após a refeição? Sim Não Ou às vezes? Letra B Você usa o fio dental? Sim Não Ou às vezes? Você vai marcar um X Letra C Você vai sim para o dentista? Sim Não Ou às vezes? E na letra D Você come doces e guloseimas com frequência? Sim Não Ou às vezes? Então agora você vai novamente dar pausa no vídeo Para que você possa executar esses exercícios E vamos depois Assim que você terminar Após você dar play novamente Vamos continuar falando um pouquinho sobre a higiene Agora que você voltou E já terminou de executar todas as suas tarefas Sobre os dentinhos Vamos continuar falando sobre a higiene E agora o mais importante é a higiene do nosso corpo A higiene do lugar onde nós vivemos também é muito importante Nós falamos sobre a higiene do corpo A higiene da boca Mas o lugar em que nós estamos também é muito importante Que ele seja um lugar limpo e higienizado A saúde também depende da higiene do lugar em que vivemos Todos podem ajudar a tornar limpo o lugar em que vivem Podemos colaborar sendo cuidados com o lixo Grande parte do lixo pode ser reciclada Isto é, aproveitada na fabricação de novos produtos Para isso ele precisa ser separado por categoria Então nós temos a lixeira para reciclagem Temos uma lixeira responsável pelo recolhimento do vidro Temos uma lixeira responsável pelo recolhimento do plástico Uma lixeira responsável pelo recolhimento do metal Outra do papel E outras pelos restos de alimentos Os vidros, plásticos, metais e papéis são recicláveis Isto é, são usados para fazer novos vidros Novos plásticos, metais e papéis Os restos de alimentos são usados para fazer adubo para as plantas Ok? E o cachorrinho vem nos dando uma dica Nunca jogue lixo em vias públicas E nem pela janela do carro ou do ônibus Então isso é uma dica que o cachorrinho nos dá Para que possamos manter o lugar em que nós vivemos Sempre limpinho e higiênico Vamos aos nossos exercícios Sobre a higiene do lugar em que nós vivemos Número 1 Responda com um X Letra A Há lixeira na sua escola? Letra B Quando você vê alguém jogando lixo no chão Chama a atenção da pessoa? Sim ou não? Letra C Na rua onde você mora O lixo é coletado diariamente? Todo dia o lixo é recolhido? Letra D É correto jogar lixo pela janela do carro ou do ônibus? Número 2 Observe a cena e responda oralmente Converse com quem está ao seu lado Então vamos observar aqui A menina, o que a menina está fazendo? A menina está jogando um pacotinho de biscoito no chão Letra B Você acha correta a atitude dessa menina? Sim ou não? E por que você acha correto? Ou por que você não acha correto? Letra C O que você diria para ela nesse momento Que ela está jogando papel no chão? Como você agiria? Então, converse com o seu responsável ao lado Para que você possa dialogar sobre essa cena Que está sendo observada Vamos para a questão de número 3 Ok? Leve cada lixo para a lixeira correta Então, aqui embaixo Nós temos as cores e temos os nomes Que cada lixeira é responsável por receber aquele lixo Então, vamos lá Aqui nós temos papel Então, você vai procurar a lixeira do papel E vai ligar até o papel Aqui nós temos garrafinhas de plástico Latinhas de metal Restos de vidro quebrada E restos de alimentos, ok? Então, você vai ligar o lixo até a lixeira correta Número 4 Leia e pinte as cenas corretas em relação ao lixo Então, a gente vai pintar apenas as cenas que são corretas Ok? Então, vamos lá Letra A Enterrar o lixo Caso não passem os coletores de lixo É correto enterrar o lixo no chão? Pense bem Letra B Jogar o lixo em um terreno vazio Jogar em um lugar em que não tem ninguém morando Mas pode ser perto da sua casa Não se esqueça disso Letra C Jogar o lixo em córregos e rios Eu posso jogar o lixo dentro do rio? Dentro de um córrego? Vamos pensar sobre isso Letra D Colocar o lixo em sacos plásticos e fechar bem Deixar bem fechadinho Para quando o caminhão do lixo passar Letra E Jogar o lixo com as mãos A gente pode pegar o lixo com as mãos A gente deve pegar o lixo com as mãos Isso é higiênico? E a letra F Colocar fogo no lixo Isso é legal? Colocar fogo no lixo? Nós devemos fazer isso? Então, você vai observar Observar as opções a seguir E vai pintar apenas as cenas corretas Relacionadas ao lixo Caso você tenha alguma dúvida Pesquise no Google Para que você tenha uma certeza E pinte com muito capricho a sua tarefa Agora que nós terminamos sobre a higiene e a saúde Você vai terminar de executar as suas atividades E em seguida, coloque na plataforma do Google Classroom Para que a Julia possa corrigir com muito carinho Cada tarefa que você fez hoje Tá ok? Um beijinho e até a próxima aula!